Hoje a escolha dos dirigentes escolares não é pelo critério da participação da comunidade escolar. É esta a novidade do projeto do senador Pedro Simón. Tem um substitutivo apresentado pela senadora Cátia Abreu e pelo senador Luizio Nunes que traz a ideia da meritocracia. Eu fraternalmente divijo dos critérios de meritocracia, acho indispensável a participação da comunidade escolar porque é critério indispensável que está na Constituição da República e que está na LDB. A participação da comunidade escolar na escolha dos dirigentes escolares.